Nossa Edu, sabe o que eu tava pensando? Será que a nossa mãe vai demorar muito pra chegar? Porque ela pediu pra gente já ficar tomando banho só pra se arrumar pra ir pra festa, mas ela tá demorando tanto Fala logo Edu, responde! Não Julie, eu acho que a mãe já deve tá chegando já pra trocar gente pra gente ir pra nossa festa junina, né? Ela não ia atrasar, e sendo que ela mandou você já lavar o cabelo, deixar esse cabelo amarrado aí, seco, só pra ela te arrumar, já deve tá chegando por aí Ah, mas vamos continuar assistindo, você não deixa nem assistir em paz Aí Edu, eu só tava perguntando, eu só queria saber, só que você achava, ela já deve tá por aí Crianças, cadê as crianças da mãe, Julie? Edu, mamãe chegou, mamãe tá aqui Graças a Deus, mamãe, você chegou, já estava preocupada com a hora, eu pensei que a gente ia perder a hora da festa Claro que não, Julie, mamãe não falou que já tava chegando? E você já lavou o cabelo, filha? Eu já, mamãe, tá seco aqui, ó, já tomei banho, tô cheirosinha, só esperando você pra me trocar E você, Edu, você tomou banho? Ai mãe, eu já tomei banho, peguei um refrigerante que eu tava com sede, tava aqui tomando Eu coloquei essa roupa porque eu não sabia se você ia demorar A Julie preferiu ficar com esse roupão dela aí, com o cabelo amarrado, que tá molhado Mas eu já coloquei essa roupinha aqui e tô tomando um refrigerante e assistindo o desenho Tá bom, filhos? Ai que bom, mamãe fica tão feliz quando vocês ficam arrumadinhos Então vamos trocar de roupa, tá bom? Ô Edu, vou deixar vocês trocar no quarto da Julie mesmo, tá? Primeiro eu vou trocar ela, filho, e depois eu troco você, tá bom? Tá bom, mamãe, vamos Julie, então vamos lá? Vamos sim, mamãe, vamos Enquanto isso, mamãe, eu vou continuar assistindo esse desenho aqui, tá bom? Enquanto você arrumar a Julie Tá bom, filho, pode assistir Vem, Julie Tô indo, mamãe, já estou indo, tô indo, me espera aí no quarto que eu tô indo Mamãe, 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 essa aí que é minha roupa? É sim, filha, você gostou? Ai, que roupa mais linda, mamãe Nossa, estou muito feliz, ela é muito linda, mamãe, não esperava que fosse tão linda Ai, eu estou apaixonada, mamãe, olha que roupa linda Ai, não vejo a hora de colocar, me ajuda, mamãe Me ajuda, mamãe, não vejo a hora de colocar Claro, filha, vamos lá, vamos lá Ai, gente, eu vou ficar muito bonita, vocês vão ver Julie, ainda bem que você já tirou a toalha do cabelo, filha Agora, senta um pouquinho, que a mamãe vai mostrar a sua roupinha Para as pessoas verem como que ela é linda, tá bom? Oi, gente, olha aqui a roupinha da Julie, olha Esse chapéu com esse lacinho fofo, olha que coisa mais linda Acho que é uma princesa, né? E olha esse vestido, olha isso, olha os detalhes dele, de coraçãozinho Olha como ele é lindo É uma graça, né, gente? Olha, esse vestido, vou deixar até nos comentários aqui O link da loja, do Atelier Regi Atelier Reacioli, vou mostrar para vocês, tá bom? Olha que coisa mais linda Agora eu vou colocar na Julie e vocês vão ver como ela vai ficar fofa Ah, já vou aproveitar e mostrar para vocês a roupa do Edu A camisa Olha Que linda a camisa A calça do Edu, né? Camisa E a gravata Olha, gente, que coisa mais fofa Vamos ver como eles vão ficar Vamos ver, amiguinhos Vou colocar na Julie, né? Olha só, pessoal, como que eu estou linda Olha, olha, eu adorei essa roupa Estou maravilhosa Agora minha mãe vai arrumar meu cabelo E vocês vão ver como que eu vou ficar de chapéu Com chapéu completinho com a minha maquiagem, tá bom? Fica de olho aí, fica ligadinhos Olha, gente, eu não estou linda O que vocês acharam da minha roupa? Chapéuzinho, olha Olha os detalhes Agora minha mãe vai fazer minha maquiagem E eu vou ficar em pé para vocês verem como que ficou legal Oi, mamãe, oi, mamãe A Julie está lá na sala Ela falou que era para eu ver Mamãe, como a Julie ficou linda, mamãe Está parecendo uma boneca, mamãe Ela está muito linda Você viu? Você gostou? Você viu como ela está linda? Vamos tirar a roupa, o Edu E vamos colocar a sua roupa para você Porque senão vocês vão se atrasar, tá bom? Vamos rapidinho para a gente mostrar para o pessoal de casa Como vocês vão ficar lindos Tá bom, mamãe, já estou tirando Mamãe, eu já coloquei a calça Você me ajuda a colocar a camisa? Claro, filho Espera só um pouquinho Mamãe vai te ajudar, tá bom? Dá o bracinho para a mamãe O Edu vai ficar lindão Né, filho? Nossa, filho, como você ficou linda Olha só a gravatinha Nossa, você está muito bonito, filho Só falta o chapéu, né? Ai, você ficou muito bonito Você gostou? Eu gostei muito, mamãe Eu estou me achando muito bonito, mamãe Isso mesmo, Edu Isso mesmo, Edu, isso mesmo Agora vamos colocar o chapéu E vamos lá na sala para ver com que a sua irmã está Vamos lá os dois? Vamos sim, mamãe Vamos sim, vamos lá Estou correndo Quero correr logo para mostrar para a Julie Ai, gente Ai, eu estou tão feliz Olha como eu estou linda Olha como eu fiquei Ai, meu Deus Estou uma princesa Não estou? O que vocês acharam? Mamãe passou esse batonzinho Fez as pintinhas no meu rosto Arrumou meu cabelinho Olha aqui O que vocês acharam? Olha a minha roupa Olha meu chapéuzinho Tudo combinando Ai, estou linda Não estou? Isso, Julie Você está uma princesa Fica aí para as pessoas poderem ver você Filho Encosta aí para você Tá? Vamos esperar seu irmão Tá bom, mãe Julie, Julie, Julie Fiquei pronta, Julie Julie, Julie Edu, como você está linda Edu Ai, você gostou, Julie Olha, eu estou combinando com você Eu amei essa roupa que a mamãe comprou Olha que linda Nós estamos combinando Ai, essa festa nós vamos arrasar Oi, Edu Está faltando alguma coisa nele você, Edu Cadê a sua barba? A mamãe não fez? Ah, eu mesmo Mamãe esqueceu de fazer a minha barba Ô, mamãe 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 Oi, filho Você não vai fazer a minha barba? Ah, é mesmo, Edu Espera aí que a mamãe já está indo Tá bom Ai, deixa eu sentar aqui no chão Então, para esperar a mamãe fazer a minha barba, Julie A sua barba, filho A mamãe vai fazer um bigodinho A mamãe nunca fez A mamãe vai tentar para ver como que vai ficar Tá bom? Vamos ver Vamos tentar A mamãe não sabe fazer, hein Ai, filho É muito difícil fazer bigodinhos Ai, 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 Edu Pronto, filho Eu acho que deu, olha Eu acho que ficou bom, né Agora vamos tirar uma foto suí da Ju Vocês estão lindos Fiquem em pé Gente, não se esqueçam que eu vou colocar na descrição do vídeo As roupas de onde são Para vocês darem uma olhada Tem coisas maravilhosas E aí, pessoal Gostaram? Vocês gostaram? Agora nós vamos para a nossa festa de arraiar Ó, a Julie E o Edu Os dois fofos estão lindos, né, Julie? A Julie com as pintinhas no rosto Olha o batonzinho Ai, Edu Nós estamos combinando, né? Ai, estamos sim, Julie Eu gostei A gente vai dançar muito lá nesta festa Ai, vamos mesmo Vai ser muito legal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Compartilhe este vídeo Deixe o seu like E vamos trazer conteúdo muito legal Para vocês cada dia mais, tá bom? Tchau, galera Bom São João para vocês Tchau 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 Jornal Tchau Tchau Tchau